Fala galera do canal, tudo bom? A derrota para o Novo Horizontino no último domingo 18 não mudou o clima na Vila Belmiro. Até porque com o empate do Palmeiras no Clássico diante do Corinthians, o Santos manteve a ponta geral do Campeonato Paulista. Faltando três jogos para o encerramento da primeira fase do estadual, o Peixe é, até aqui, o único clube garantido antecipadamente nas quartas de final. É a primeira vez que o time de Fábio Carilli passa da fase inicial após três temporadas. Por isso, na coletiva após a derrota para o Novo Horizontino em casa, o próprio Carilli confessou que o mau resultado veio na hora certa. A ideia do treinador é usar as três últimas rodadas para rodar o elenco e fazer os últimos testes antes do mata-mata. Com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos fez 14 contratações para 2024. Foram eles, Gabriel Brasão, Gil, Aderlan, Jorge, Ainer, João Schmidt, Diego Pituca, Otero, Juliano, Cazares, Pedrinho, William Bigode, Guilherme e Marcelinho. Tirando o Brasão, que ainda não pôde estrear pelo fato de o Santos amargar o transfer ban, e Jorge, os demais 12 reforços já estrearam. O Bolave Brasil apurou que internamente a comissão técnica tem suas primeiras impressões. Uma das contratações que até aqui decepcionou é Marcelinho. O atacante de 21 anos chegou por empréstimo junto ao Tombense, onde fez ótima temporada na Série B em 2023. Foram cinco jogos em que Carilli acionou camisa 19 no Campeonato Paulista. Entretanto, Marcelinho ainda não soma gols e assistências. Contra o Novo Horizontino, foi um dos mais criticados pela torcida alvinegra na Vila. Por não ter passado nos primeiros testes, Carilli já olha para a base no CT Rei Pelé. Nomes como Wesley, Patati e Miguelito podem tomar a vaga de Marcelinho na sequência do Paulistão. Nossa reportagem apurou que Miguelito, camisa 10 do Peixe na última copinha, será inscrito nas quartas de final do estadual. O Santos tem direito a trocas na relação inicial, enquanto que Patati deve ser utilizado nessas três últimas partidas da primeira fase. Não há um plano inicial de devolver Marcelinho ao Tombense. O plano de Carilli é continuar tentando aos poucos o jogador, até por a temporada ser longa e ainda conter a Série B, o principal objetivo do clube. No próximo domingo, 25, o Santos volta a campo para enfrentar o São Bernardo, no Morumbis. O jogo começa às 11 horas, horário de Brasília, e será transmitido pelo Cazé TV. Se a primeira fase terminasse hoje, o Santos enfrentaria a portuguesa na fase de quartas de final. O Peixe soma 19 pontos contra 7 da Lusa. A situação pode mudar, já que o Ituano aparece com 6 e o Santo André com 4. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.